Meus queridos irmãos e irmãs, já há muitos séculos a igreja proclama o evangelho da transfiguração no segundo domingo da quaresma, Jesus quer nos mostrar a glória que nós iremos alcançar por passarmos pela luta da quaresma, pela luta da cruz, ou seja, o caminho de Deus é o caminho de paixão, morte e ressurreição, Jesus no evangelho até esse ponto, Jesus tentou mostrar para seus discípulos quem ele era, São Pedro compreendeu e professou a fé e disse tu és o filho, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, pronto, a partir do momento que São Pedro entendeu quem era Jesus, agora vamos mostrar como que vai acontecer a salvação e Jesus começa a falar da sua morte, os discípulos não entendem e aí Jesus vai e sobe a montanha do Tabor, lá ele aparece glorioso para os seus apóstolos queridos, para mostrar que a morte que virá, o sofrimento que virá, o sofrimento que virá lá na cruz não é um sofrimento, não é um acidente, era o sofrimento previsto desde todos os séculos, o evangelista São Lucas nos diz que Jesus conversava com Moisés, ou seja, o autor da lei, Jesus conversava com Elias, ou seja, o maior dos profetas, a respeito da sua saída do mundo, ou seja, a respeito da sua morte, a respeito da sua paixão, Jesus está lá transfigurado, glorioso, mas o assunto, o assunto da conversa é a morte na cruz, porquê? Porque Jesus quer nos mostrar e dizer, vocês querem participar comigo da glória, essa glória que vocês estão vendo? Vamos responder isso de forma mais concreta, você, você quer a glória do céu? Sim ou não? Você quer um dia ver Deus face a face? Sim ou não? Muito bem, a glória que Jesus está mostrando lá, agora Ele está dizendo, olha, o caminho para ela, é que eu, embora eu já esteja glorioso aqui ó, Jesus já está se mostrando glorioso, o caminho para eu alcançar a glória de vocês, a glória para vocês, o caminho do céu para vocês, o jeito é eu passar pela cruz, o jeito é abraçar a cruz, e é aqui que é a luta da quaresma, meus queridos, nós precisamos lutar, abraçar a cruz, porque a cruz ela não é a exceção, ela é a regra, nós todos queremos o céu, ora, se você quer o céu, então, a consequência óbvia é que você quer a cruz, se você quer entrar na piscina, você quer se molhar, é o preço de entrar na piscina, não tem como, se você quer comprar um produto no mercado, você quer perder o dinheiro que custa aquele produto, sim ou não? é o único jeito de você levar aquele produto para casa, se você quer a glória do céu, você vai ter que abraçar a cruz, nosso Senhor Jesus Cristo disse isso de forma muito simples, Ele disse, quem quiser me seguir, não é obrigado a seguir Ele, você pode seguir Satanás e ir para o inferno, não tem problema, está livre, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, Ele não disse assim, tome a sua cruz, numa temporada e depois chega, Ele disse, tome a sua cruz, dia após dia, quer dizer que todo dia tem cruz, quer dizer que quando você acorda de manhã e você faz o sinal da cruz para começar o seu dia, esse sinal da cruz você está dizendo para Jesus, eu aceito a cruz, que bom que a cruz de amanhã já passou, que bom que a cruz de ontem já passou, que bom que a cruz de amanhã ainda não veio, tem a cruz de hoje, abraça a cruz de hoje, não é porque é domingo, que não vai ter cruz hoje, não preocupa não gente, cruz não respeita o calendário litúrgico, ela vem, e então nós temos para abraçar a nossa cruz, nós vamos ter que lutar contra os três inimigos da alma, deixa eu explicar, quando aparece a cruz, primeiro inimigo, Satanás, Satanás vai vir sussurrar no seu ouvido, dizendo, você não precisa sofrer, Deus está sendo mal, a acusação de Satanás, é geralmente contra Deus mesmo, vejam o que ele fez com Adão e Eva no paraíso, Deus deu um mandamento para Adão e Eva, pediu obediência, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores do paraíso, mas se esse fruto aqui, dessa árvore aqui, aqui você não vai tocar, Satanás chega e diz, Deus é um velhaco, Deus, está passando a perna em vocês, Deus está mentindo para você, dizendo que você vai morrer comendo esse fruto, que nada, se você comer esse fruto, esse fruto é que é bom, esse é que vai fazer você ser igual a Deus, come, não morre nada, não é veneno não, é o fruto mais vitaminado que tem, primeiro inimigo da nossa alma, Satanás, preferiram ouvir Satanás, a ouvir Deus, nós vimos no domingo passado, Jesus, derrotando Satanás, derrotando, a tentação, do primeiro inimigo da alma, segundo inimigo da alma, que não quer que a gente abrace a cruz, para chegar no céu, é a nossa carne, o que é que é a carne? A carne, é a nossa alma, prestem bem atenção, na linguagem teológica, a carne, não é o corpo, esquece, a carne, a carne não é o seu corpo, a carne é a alma, quando a alma está tomada, pelos prazeres, do corpo, pelos prazeres materiais, essa alma, fica tão sensual, que a igreja chama, essa alma de carne, carne é a alma sensual, é a alma que não quer saber, de sacrifício, não, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer, eu me lembro uma vez, um amigo meu, chegou e disse assim, chega, não quero mais sofrer, jovem, vinte e poucos anos, já achava que tinha sofrido o suficiente, chega, não quero mais sofrer, eu disse para ele, complete a frase, não, a frase está completa, não quero mais sofrer, complete a frase, está incompleta, não, é isso aí, eu não quero mais sofrer, complete a frase, eu não quero mais sofrer, por ninguém, você não quer amar, você não quer mais sofrer, por ninguém, e por isso, você irá sofrer, mesmo assim, da forma mais egoísta, ridícula, e sem proveito nenhum, gente, nós todos iremos sofrer, acabou de nascer uma criança no mundo, pode saber, ela sofrerá, sim ou não, alguém tem alguma, alguma fórmula mágica, para que as crianças, que estão nascendo agora, não sofram, o que vai distinguir, os seres humanos, é se nós vamos sofrer, inutilmente, egoistamente, se nós vamos sofrer, só pensando em nós, ou se nós vamos sofrer, por amor, uma mãe, que fica a noite acordada, com seu filho, sofre por amor, um jovem, que fica a noite acordado, na balada, sofre por egoísmo, no dia seguinte, os dois estão cansados, por uma noite sem dormir, sim ou não, mas é um cansaço, bem diferente, e o terceiro inimigo da alma, é o mundo, e aqui eu gostaria de falar, um pouco mais, quem é esse inimigo da alma? São Francisco de Sales, naquele famoso livro dele, A Filoteia, Introdução à Vida Devota, quem não tem a Filoteia, quem não conhece a Introdução à Vida Devota, vale a pena, não é? Está ali um bom manual, para você seguir direitinho, o que é que você precisa fazer, para alcançar a santidade, ali é uma oficina prática, de como que a gente faz, para matar o egoísta, e deixar o Espírito Santo, nos transformar em santos, São Francisco de Sales diz o seguinte, quando você decidir, viver uma vida devota, o que é isso? quando você decidir ser santo, quando você decidir realmente seguir Jesus, preocupa não, o mundo vai odiar você, e quem que é o mundo? vamos ser bem concreto, você, passava noites e noites no baile, enchendo a cara, chegava em casa, arrastado, bêbado, em festas, um dia você, resolve, fazer uma vigília, não quero mais baile, eu quero amar Jesus, nós vamos passar a noite, fazendo vigília, e adorando Jesus, a noite inteira, não se preocupe, seus amigos, de baile, vão dizer, ó, cuidado né, você está ficando fanático, você vai prejudicar a saúde, ficar sem dormir assim, mas não era você, que passava a noite, sem dormir comigo, enchendo a cara? Você, resolve fazer um jejum moderado, é quaresma, resolveu tirar a carne, resolveu não comer doces, resolveu tirar os lanchinhos, os seus colegas de churrasco, que faziam você comer, todo tipo de comida gordurosa, não saudável, que negócio pesado, que estava entupindo suas veias, de colesterol, o médico já tinha dito, dá uma maneirada, faz uma desintoxicação, o peixe morre pela boca, você está comendo demais, seus colegas, de banquetes, ouvem falar, que você começou a fazer jejum, preocupa não, eles vão vir contra você, olha, fulano está, está assim, agora não quer mais nem comer, acho que está com problema psiquiátrico, está sem apetite, não está querendo comer, está aí, emagrecendo, tem que levar no médico, esse é o mundo, e qual é o problema do mundo, o mundo, o problema do mundo, é que, quem que é o mundo, as pessoas que não conheceram Jesus, não conheceram o caminho de Jesus, o mundo pode ser sua mãe, o mundo pode ser seu pai, o mundo pode ser seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, o mundo pode ser, seus companheiros de serviço, qual é o problema do mundo, do mundo, o problema do mundo, não é o mundo gente, o problema do mundo, é você, com, um, problema, chamado, respeito, humano, o que é que é o respeito humano, atenção, a palavra respeito humano, não quer dizer, o que a maior parte das pessoas, pensa, respeito humano, é a linguagem técnica, da igreja, para, descrever, a vontade, que nós temos, de, agradar, os seres humanos, mesmo que isso, custe, uma ofensa a Deus, a gente não quer ficar feio, na foto, o respeito humano, governa o mundo, e o respeito humano, levará, mais almas, para o inferno, do que o próprio Satanás, com toda a sua legião, de demônios, bilhões, de demônios, não levam, tantas almas, para o inferno, quanto o respeito humano, o respeito humano, é aquele, é aquele que você tem, quando você, habitualmente, passando na frente da igreja, você faz o sinal da cruz, mas se você está com certos companheiros, você já não faz, respeito humano, é quando você, começa, a se vestir, melhor, você, é um rapaz, você é uma moça, que viu, que o seu jeito de vestir, estava levando o outro a pecar, estava mostrando o seu corpo demais, levando a outra pessoa a pecar, aí você começa, a vestir de forma modesta, escondendo o seu corpo, aí vem alguém, quem sabe sua mãe, chega e diz assim, nossa, está se vestindo feito velha, e aí você fica com vergonha, e volta a colocar, aquele shortinho indecente, que você usava antes, fazendo os rapazes pecarem, você volta, a sair na rua, sem camisa, levando as meninas, a pecarem, respeito humano, é essa coisa, de querer agradar, os seres humanos, mesmo que eu saiba, que aquilo não agrada a Deus, meus queridos, convém antes, agradar a Deus, do que aos homens, porque o temor do Senhor, é o princípio do saber, se você é de Deus, a primeira coisa que você quer, é deixar de ofender a Jesus, temor de Deus, é isso, tema, tenha medo, de ofender, aquele, que ama você, mas não, nós temos medo, de chatear, não é ofender, de chatear, a turma, o grupo, o pessoal, mas meus queridos, o mundo está indo, para o inferno, se você quer ir para o céu, você vai ser diferente, como é que você, quer se comportar, igual a todo mundo, e terminar no céu, me explica esse milagre, em que mundo nós estamos, ou você está, num mundo diferente do meu, nós estamos, num mundo da cultura da morte, onde, o aborto, eutanásia, todo tipo, de atentado, contra a vida humana, vale mais a vida de um animal, do que a vida de um ser humano, esse é o mundo que nós estamos, o mundo no qual nós estamos, é o mundo que tem destruído a família, só tem uma instituição, lutando pela família, chama-se igreja católica, o mundo, primeira coisa, qualquer coisinha em casa, ah, separa, o mundo diz isso, você que é casado, você que é casada, você já ouviu, esse conselho, louco, esse conselho louco, pode ter saído, da boca do seu pai, seu amigo, melhor amiga, esse é o mundo, e como é que você quer chegar no céu, seguindo o mundo, que bendito amigo é esse seu, que diz exatamente o que Satanás quer, exatamente o que a sua carne quer, e junta os três inimigos da alma, a carne, que não quer sofrer, destruir a família, e o secretário, que é o mundo, que quando Satanás não vem diretamente, ele manda o secretário, para dar um conselho, louco, você quer agradar a Deus, você vai ser diferente, vejam, eu não estou dizendo, que você precisa ser exótico, tem gente que não entende, por exemplo, se vestir, de forma modesta, para não, deixar os outros, caírem em pecado, a pessoa entende, eu tenho que me vestir, feito marciano, você olha, a criatura vestida, parece uma nave espacial, um negócio do outro planeta, mau gosto, cafona, chamando atenção, aquele negócio, mais mal arrumado, do planeta, ser modesto, não quer dizer, ser feio e cafona, gente, ser modesto, não quer dizer, ser, exótico, nós podemos ser, gente de bom gosto, elegante, e agradar a Deus, gente, nós precisamos parar, de querer agradar o mundo, não precisa você, brigar com o mundo, esteja em paz, com o mundo, o mundo não vai, não vai estar em paz, com vocês, Jesus mesmo disse, na última ceia, eles não são do mundo, se eles fossem do mundo, o mundo os amaria, porque o mundo ama o que é seu, mas, como eu lhes dei, a tua palavra pai, eles não são do mundo, olha o que Jesus fez, Jesus plantou no nosso coração, a palavra dele, você creu, em Jesus, amém? Então, de repente, você não é mais do mundo, você ficou diferente, você é estrangeiro, nesse mundo, gente, nós, católicos, cristãos, nós somos, de alguma forma, estrangeiros, nesse mundo, como que é o estrangeiro? O estrangeiro fala uma outra língua, ele se veste de uma forma diferente, ele tem comportamentos, sociais um pouco diferentes, e você diz, nossa, você não é brasileiro não, não é assim que é estrangeiro? Se você é católico, você será, de alguma forma, estrangeiro, você não precisa ser, estranho, no sentido de exótico, mas você vai ser diferente, é inevitável, Jesus dá a palavra, e a gente já não é do mundo, porque mudou a mentalidade, aguenta firme, o Evangelho, o Pai vem, mostra Jesus glorioso, e diz, este é o meu filho muito amado, escutai-o, quem que você vai escutar? Se você vai escutar, Satanás, a carne, e o mundo, você está perdido, você tem que escutar, Jesus, os ensinamentos da igreja, dos santos, mas padre, como que eu vou saber? Gente, a maravilha de ser católico, é que nós temos, dois mil anos, de santos, dois mil anos, de papas, dois mil anos, de documentos, do magistério, que já disseram, para nós, qual é o caminho, não precisa inventar nada, não precisa inventar a roda, leia a vida dos santos, eu sempre aconselho as pessoas, a ler muito a vida dos santos, por quê? porque na vida dos santos, você tem o evangelho vivo, encarnado, o que é que aquilo significa, aí depois você vai no evangelho, e diz, nossa, olha, santo fulano viveu isso, eu aconselho muito ler a vida dos santos, porque você vê como o santo enfrentou o diabo, a carne e o mundo, depois é claro que a sua vida no dia a dia é diferente do santo, porque cada um tem uma vida diferente, mas aquilo nos inspira, vai nos dando luzes de como é que podemos adaptar aquilo para a nossa vida, vamos então meus queridos, nos dar conta, de que nós temos uma missão, nós estamos neste mundo, para preparar o nosso céu, o caminho, Jesus está mostrando, o caminho para a glória, Jesus está ali conversando com Moisés e com Elias, sobre a morte dele na cruz, o caminho para a glória, é passarmos pela cruz, o evangelho de São Lucas, quando Jesus se encontrou com os discípulos de Emmaus, Jesus explica, vocês, são seres humanos, lentos para crer, em tudo aquilo que diz a escritura, era necessário que o Cristo padecesse, para entrar na sua glória, é necessário que a gente ame, abrace a cruz, renuncie a si mesmo, para entrar na glória do céu, não tem esse negócio assim, ah, tem cristão, plano A, e cristão plano B, cristão plano A, não precisa sofrer, né, é o plano light, agora pode ter que ser aquele cristão, que assina, faz assinatura premium, aí ele tem cruz, aí esse é o, né, o cara, mais poderoso, aí ele tem a cruz, mas, como eu sou muito humilde, modesto, eu quero o prêmio light, parcelado assim, várias vezes, né, sem muita dor, a gente chega no céu de maneirinho, gente, a cruz na sua vida, não é você quem vai inventar, ela vem todos os dias, não precisa inventar a cruz, só precisa abraçá-la e amá-la, não rejeite, não rejeite, não rejeite a cruz, querendo ouvir os conselhos do diabo, não rejeite a cruz, querendo atender, aos caprichos da sua carne, não rejeite a cruz, querendo agradar o mundo, porque você não vai nunca agradar o mundo, tudo que você fizer, o mundo vai criticar você, por quê? Porque o que o mundo quer, é que você deixe de ser cristão, se você jejua, eles dizem, fanático, se você não jejua, eles dizem, aí ó, glutão, depois quer ser católico, foi assim, Jesus mesmo disse, veio João Batista, que jejuava, e disseram, tem um demônio, veio o filho do homem, Jesus, que comia e bebia, e disseram, é um beberrão, um glutão, amigo dos pecadores, nós nunca vamos agradar o mundo, você pode, virar de ponta cabeça, eles vão sempre achar uma coisa, enquanto você for católico, enquanto você for cristão, eles vão achar uma coisa, para meter a língua, e criticar você, não se preocupe, reze por eles, ame, não precisa brigar com eles, tenha paciência, reze e ame, ofereça tudo por eles, mas agrade a Deus, da forma melhor, queira agradar a Deus, com moderação, com sabedoria, sem precisar ser um bicho estranho, mas ame, porque é para isso, que nós viemos ao mundo. e aí,